Fala galera, Sirius, estamos aqui com vocês e sejam bem-vindos à última parte do Lost Planet 3. Opa, o que tem que fazer? Tem que pegar meu robô, né, cara? Ou não? Ué? Acho que tem que fazer isso. Recalibrar a antena, só que pode ser com o robô, né? O Sirius é muito tenso. Ei, robôzão, que belezinha que tu tá aqui, cara. Vambora. Sim. Ok. Ok, então eu vou ter isso como minha cue de se acelerar do céu. Vamos! Gete de novo! A Pedra de escala. Ok, está se acelerando o sistema. Eu não fiz isso há um tempo, então bairá comigo. Meu Deus Do you see it? Where could they be going? Jim, the tram is coming back up to you. Prepare yourself. Jim Perron, this is all out loud. In the name of Nevek, you are hereby ordered to stand down and return to base in my custody. Roche, you don't need to be getting mixed up in this. Save it, Perron. Colonel Eisenberg told us all about what you are up to. Collaborating with a faction of snow pirates to sabotage our mission and steal the tea energy for yourself. Do you believe that? Don't try to deny it. We already found your friends. Their encampment is under siege as we speak. The cruiser. If it's headed for our home. It's all right, Mira. Go. For what it's worth, this upload is working, I think. Without Mira, how do we blow things up? You're looking like a change in priorities. Roche, I have no beef with you. We don't have to do this. I'm seeing you with my own eyes. Your secret meetings in the wilderness with them. Radak may not see you for what you are, but I do. What do you think of Nevek down here, huh? Oh, Roche, you dumb, dumb son of a bitch. Enough. After I cut your ring to scrap. Remember, you brought this on yourself. Oh, yeah, yeah. Come on, Perron. Don't make this any harder on yourself. Open your eyes, LaRoche. They're playing you. If you had nothing to hide, you'd surrender already. Gale, where's his main generator? Okay, um... On the 286's, it's behind his right clavicle. Go after his right shoulder. Toma! 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 Vai tomar, seu francês de merda! Cala a boca, cara! Vou deixar carregar um pouco. Vamos lá! Não, não, sim, sim! Você mentiu toda a equipe, mas não eu. Eu sempre conheço o que você é. Eu não sei o que dizer, cara. Você tem problemas. Jim, pegue ele e pegue o casinho para proteger seu gerador principal. Você compreende? Defesa minha rica, por favor? Ele ainda não vai ser... Você vai morrer, cara! Isso é realmente o que você está preocupado agora? É isso que você quer? Ah? Não me pegue, seu brilho brilhante! Ah! 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 Sim, sim! Jim, pegue ele e pegue o seu vencedor principal! Isto é isso? Sim! Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Você compre? Sabe! Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Cala a boca, meu Deus do céu! Que diabos, cara? Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Você compre? Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Você compre? Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Cala a boca, cara! Meu Deus, que cara chato, cara! Certo! 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 Use seu vencedor! Use seu vencedor! Choque ele! Faça algo! Certo! Jim, pegue ele e pegue o casal para proteger seu vencedor principal. Estou a cumprir? Estou a cumprir? Estou a cumprir? Estou a cumprir o casal para proteger seu vencedor principal principal. Estou a cumprir? Estou a cumprir? Ah por que de longe funciona e de perto não funciona meu deus do céu saco isso o que é Sim, pegue ele e pegue o seu gerador principal. Isso tudo está errado? Você acha que eu estou estúpido? Eu só vi o power de meu gerador de gerador. Boa notícia, ele é estúpido. Eu vi como ele rodou o gerador de gerador de gerador um mês atrás. Os hidrólogos de tricanter são muito vulneráveis para o dano. Eu vou te detonar, seu francês de merda. Vem cá, seu traidor. Quantas vezes eu te ajudei, hein? Desgraçado. Vem cá. Você matou a todos, Tred. E agora os roxos brancos vão avançar eles. Mano, ele só se chama o roxos brancos. E ele mentiu. Minha riga. Salo, o que você fez? Eu vou te matar. Você me matou, eu vou te matar. Você me matou, eu vou te matar. Salo, não matou ele, Jim. Por favor, mostre esse bom homem a glória. Você foi um dos nós. Eu não sei por que você me matou e me ajudou. Mas eu sei que você não é um matou, então... Boa ideia, filho. Então, vamos ajudar os seus amigos novos e deixe-nos ir. Ok? Você ouve? Troidorzinho, mulherzinho aí. Tem que falar tudo lá, hein? E vou cantiga, e vou cantiga. Depois, ai, 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 foi embora. Mira, eu estou no campo. Venha. Mira, onde você está? Ah, peraí. Vamos lá. Splinter Cell aqui agora. Jim, be careful. Tem soldados em todo lugar. Não pode parar de parar. Soichi se derrubou em suas casas. Find ele antes de que eles se derrubar. E aí? Ah! 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 E aí? Ah! inteligência é deixar de desejar em cara não tem nada é isso aí obrigado estava meio sem plataforma para andar eles estavam em nós antes de lançar nosso atalho mas nós estávamos prontos e melhor armado do que eles esperavam nós mantivemos a porta muito tempo para o Patorte para levar os filhos para a segurança a maioria das colônias está voltando para as caixas os tropeiros nevek estão procurando eles, mas eles não encontrarão nada é nós que temos que esconder antes de que eles voltem a Meira fez isso aqui? sim, ela estava procurando para o seu pai deixei, deixei junto, deixei que eu vou salvar a hélice são muito san, são muito san são muito saninhas são muito sancias Caramba! Você pela porta, né? Não! Beleza! Vamos embora! Será que eu pego esse aqui no lugar do shotgun, cara? Isso aí! Nossa, na hora, cara! Ah! Merda! 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 E aí? Tem mais ninguém? Ok, então vamos embora E aí? Não! Assim que nós temos uma estalemate, Peyton Você pode re-think a sua posição se você adicionar todos os factos Sim, eu não posso esperar para a próxima grande lenda, Nevek se derrubou para nós Eu só tenho um minuto Eu só tenho um segundo A espécie não está mais segura aqui E alguns Nevek men estão aqui Eles vão levar Hank e eu para a proteção de me Eu só queria você saber que nós estamos bem Não se preocupe sobre isso, queridos Eu amo você Você não iria! Que isso é, Peyton Diz-me de novo Diz-me de novo que você acha que eu sou Eu estou levando Jim Payton Eu estou levando Jim Payton Ele está levando ele Com a equipe de Snow Pirates Seguindo para impedir Nevek Prepará-los Para interaguardar Começar de novo Com o começo Estão aliados Quem adivou Não fala Quem não está me ensinando Quem não está me ensinando Quem não está me ensinando Não faça o caminho Quem deveria saber a verdade Quem não está me ensinando Porém E dentro Quem é uma mensagem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Interessante trabalho A CIDADE NO BRASIL 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 Que plano? Me diga Um passo por um tempo Primeiro, nós te abençamos Estou em vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL help me! DEMPIOU Boa! Ele ficou bugado cara Ah, estamos chegando em algum lugar Ok, estamos clear Que bicho morrendo, cara. . 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 Agora, pegue suas armas. Eles estão em contato ao lado lado da esquerda. Uma vez que você está fechado e fechado, faça o caminho para o hangar e espera mais instruções. Espero que você conheces o que está fazendo. Come on! Come on! Vá para lá! Não chega de brincadeira, hein? Kingfisher, o prisioneiro está solto! Repetite! A mão de baixo está solto e eu estou no movimento! Vivo é preferível, não crítico. Nossa, como que bugou, cara! Cheio de bugs no final! Ele está aqui! Sai daí, cara! Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Vou matar todos vocês, seus desgraçados! Vamos lá! Vamos lá! Vai, 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 vai! Agora sim, hein? Eu não vou parar, eu vou até o final, galera! Esse vídeo vai ser o final! Vamos lá! Você está no hangar? Faça o caminho para minha oficina. É onde eles estão guardando seus amigos da primeira colônia. Qualquer equipe de coronas que você vê, diga-los para expor a palavra. Minha ordem é para evacuar o hangar e ir à volta de Delta. Já é perigoso para eles. E não está ficando mais seguro. Ei, olha! Jim está fora! Isso significa que eles saíram aquela pirata de neve? Não exatamente. O Braddock me saiu. Ele tem um plano. Dizem que todos deveriam ir para a Station Delta, rápido e tranquilo. Passa-lo, ok? Espere aí, Jim. Você não parece que você está caindo para a Delta. Se nós escolhemos uma luta aqui, eu quero entrar. Eu não acho que a rebelião aberta contra mercenários é o plano. Vamos tentar evitar uma batata de sangue, se pudermos. Vem todos para a Delta. Eu vejo você lá em breve. É, vai para lá, não se acha seu guerreiro aí. E aí, Françaí, traidor. Eles estavam me curando. Eu não entendo. Depois de tudo que eu fiz. É, você se arrumou. Mas a sua família... Vai para cá. Francês. Salô. Como assim, cara? Azucha, aquela! Ouviu pergunta bem. Se entrego, ela estava mu scheme de beleza. Mais nos têm que ver sua vida. Descubrível. Ouviu olan o jonaponês do efeito. Acabou. Ah, vai tomar banho, cara. Então vai lá agora. Então vai lá agora, cara. Vamos, vamos. Porra, será? Eu sei lá, cara, não é possível. Ok. E aí, meu Deus, que merda, cara. Que porcaria é essa, cara? O jogo tá ficando bugado já. E aí, outro caminho. Que toscura. Tá subido. Cadê o elevador? Tosco. Vamos ver se é por aqui mesmo. Isso aqui é o escritório do cara não é aqui, não. Tá subido. O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Jim. Você está vindo para me salvar? Talvez um pouco. Você está bem? Não sei. Eu me sinto estranha. Eles te derrotaram. Você vai passar. Escute, nós temos que sair daqui. Você pode correr? Eu não sei. Eu não sei. O que eles deram? Sodium. Ah, algo ruim. Você pode assistir? Claro que é, filho. Vá fazer o que você tem que fazer. Obrigado, Birdy. Ah, galera. Não vou conseguir. Isso aí. Vou ficar por aqui. O próximo vídeo vai ser o final mesmo. Isso aqui está muito longo demais, cara. Então, antes de ver na próxima. Valeu. Falou. Um abraço. dos dias. Sério, está... Então, vocês... ...